Na caminhada, mano, eu sigo firme e forte, eu não pago papalão que arrima que isso é sequela É que no primeiro você falou da minha trança, só fala da minha trança quando paga a parcela Eu faço, não me arrima uma batida Levanta a mão aí, rapaziada Levanta a mão aí, quebrada Solta, Didiado, solta Ader é aquela DH versus AJS, o AJS começa, são 30 segundos, certo? E vamos na parte É, família, quem quer batalhar boa, grita o quê? O PC, o PC, tu vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer O PC, o PC, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Satisfação, rima que começa aqui, eu vou longe Tranquilo e calmo na paz, seguindo na paz de longe Ela é a DH e não tem estresse Eu sou a JS, a minha entrega de rima é mais do que a DHL Cê não entendeu a vida, esse aqui é o roteiro Faço freestyle bom, sossegado e verdadeiro Eu sei que o rap vai invadir por inteiro Isso daqui a cena é os ratos de bueiro Brotando igual barata A rima aqui é nata Não adianta a resposta chula nem ela chata Independente filha, rima que nós emplaca O gol aqui é de busca, se não aguenta, busca a placa Eu vou trapilão aqui no improviso Daquele jeito certamente sabe que eu agilizo Cê não entendeu o que é sua esperança? O seu corre tá mais apertado do que o seu olhar e suas tranças Vamos lá Ei, ei, no beat já vou encaixar Não sabe que você já perde, eu faço rap E você sabe, mano, que o bang é louco Só que nessa fita você falou de barata Te desatou com uma, não tenho medo, não tenho nojo Sabe que eu faço minha rima aqui na batida Você sabe que eu faço freestyle aqui na levada Eu posso tá um pouco nervosa Mas pode ter certeza que eu sigo que eu sou dona da minha caminhada Cê falou, fala as besteiras No seu verso não é perverso Você sabe, cê pagou de otário Porque todo mundo quer, tá que é coridiano Sem saber que cê não é Depois você cê é cancelado E eu faço minha rima aqui na batida Cê tá ligado, mano, faço rima, faço má Até porque em cada verso que eu faço E faço é de coração Se não dá nada disso aqui valeira Muito barulho pro primeiro rodo Família, tá muito desanimado Olha o tanto de gente que tem aqui Mó energia Muito barulho pro primeiro rodo É isso, toda hora é assim, família Vamos rápido e racerou Daquele jeito, daquele formato Aí, barulho para as imagens de AJS Barulho para as imagens de DH Família, energia na votação Todo mundo presta atenção Barulho para as imagens de AJS DH Aí, mão em barulho, certo? Mão em barulho para as imagens de AJS Pode abaixar Mão em barulho para as imagens de DH Aí, mão esquerda, direita, protesocotoco Pra quem gostou das imagens de AJS Pode deixar em pé que eu vou contar 45 é o seu número, certo? Pode abaixar, pode abaixar Mão esquerda, direita, protesocotoco Pra quem gostou das imagens de DH Pode deixar que eu vou contar Começando por aqui, ó 49 versus 45 DH, ganhou o primeiro round, certo? Mas nada está perdido Nada está perdido Porque tudo que vem Volta! Então solta, DJ Rato Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Você veio pra morçar Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vol! 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 Na caminhada, mano, eu sigo firme e forte Eu não pago pra falar que a rima que isso é sequela É que no primeiro você falou da minha trança Só fala da minha trança quando paga a parcela Eu faço minha rima na batida Eu tenho a disciplina E por isso faço minha rima que passou má Minha caminhada eu tô fazendo todo dia Então abaixa a cabeça e nem vem julgar E sabe que eu faço freestyle aqui no momento Eu faço rima de exercer Não sabia a improvisação Porque você falou que você segue na paz Mas que adianta pedir paz com guerra no coração Não sei que é revolta, não é? Bate e volta Eu faço freestyle e se aguenta a proposta Até porque cê sabe, esse é o conceito Então manda o verso direito De verdade, amiga, pode ver, eu volto De verdade, camarada, não me revolto Cê não entendeu, eu sou infeliz O julgamento não é de Deus Porque Deus é um homem, não é um juiz Então cê volta Para Pensa em a capela Ela falou o quê? Rima é zero Ela só fala da minha trança quando cê paga a parcela E você só fala de rima quando cê lava a panela Já era Eu vou bater na sua cara A rima é fraca De verdade, camarada, cê emplaca Uma mão pra cima Demorou, então adeus Ela quer ganhar Mas é só com a mão de Deus Mas nunca vai passar D.J.S. na frente De verdade, camarada O verso aqui é corrente Cê não entendeu E meu sou sombrio Nessa que não discutiu Quem não viu, não mentiu Já ouviu Original às vezes Clássico igual vinil Mas quem não fez a metade Sempre nunca evoluiu Ei, ei, ei Muito barulho pro segundo rodo Rápido e rasteiro Rápido e rasteiro Da forma que aconteceu Barulho para as imagens de DH Diferentemente barulho para as imagens de AJS DH para a próxima fase Muito barulho aí pra AJS também Da hora, da hora Lembrando, mano, aqui Cada um é responsável Pelo seu papo reto aí no mic Tá ligado? Aqui é um espaço público A gente tá fazendo uma batalha de rima Cada um fala Cada um segura o seu refrão também Certo? Demorou? E lembrando também Que a nossa maior autoridade É a plateia Tipo, quem tá rimando aqui é um Mas vocês, sei lá São cem Vocês que decidem, mano Entendeu?